O Ministério da Saúde se implementa o Programa Componente Lima, onde irradia o Sistema Saúde e Timor-Leste. O Programa Integrado Saúde Política do Ministério da Saúde lança o componente Lima, onde irradia o Sistema Saúde e Timor-Leste. O componente Lima, onde irradia o Serviço e Coordenação, organiza plano monitorização, bloco do Sistema Nacional, não é problema medicamento no recurso humano. O Sistema Nacional, onde irradia a governação, não irradia a prestação, cuidado saúde primária, secundária ou terciária, não irradia o serviço de apoio, não irradia o medicamento, diagnóstico, equipamento saúde, recursos humanos, não irradia a infraestrutura saúde, financiamento, sistema de informação saúde, não irradia o selo. Então, esse componente ainda é o programa de implementação. O programa de implementação é o cuidado de saúde primária, o pacote e o cuidado de saúde primária, que é a responsabilidade de saúde e o cuidado de saúde primária, que é a responsabilidade, o ensino assegura a implementação do pacote e o cuidado de saúde primária e a facilidade do outro lado, no posto de saúde, no centro de saúde, no Sistema Nacional. Além disso, nós temos um programa importante, nós temos uma visita especialização. O programa é o ensino, nós temos uma prestação especializada para a comunidade de Sina, e nós temos um fato fixo, um data fixo, um horário para o município, mas também nós temos uma coordenação, nós temos uma coordenação, nós temos uma direção nacional, e uma direção hospitalar e emergência, nós temos um hospital nacional de Guido Valdares, nós temos um hospital referal. Ministério do Saúde, nós temos uma saúde que não se lembra, mas também nós temos um problema que a comunidade de Sina enfrenta. Também nós temos uma componente de Sina importante, e nós temos um componente de Sina selo, que nós temos um trabalho que utiliza o voluntário, máximo para depois que o Sina Bela apoie a prestação de saúde de Acleutano. Ministério de Saúde e Mons lança documento de análise política de monitorização e avaliação de plano estratégico de sistema de informação e saúde, incluindo reunião e indicadores.